Bom dia! Estamos vindo de Recife para João Alfredo. Hoje vamos levar a mensagem ali, naquele local. É um sítio, a igreja está dentro do sítio e é um lugar maravilhoso. Muito gostoso de passar o final de semana. Na verdade eu gostaria de morar lá, mas Deus sabe todas as coisas. Então, em nome de Jesus, já oramos, já pedimos a Deus para nos livrar. E também já pedimos a Deus para morrer na nossa casa, nosso filho. E depois eu vou postar para vocês verem essa nossa viagem, tá certo? Que Deus nos acompanhe. Nós estamos em outra cidadezinha. A gente acha que é Lagoa do Caco. Ainda. Ainda, né? Porque a gente está indo para outra cidade. Mas a gente está achando que é Lagoa do Caco. Já vai, a gente chega em Limueiro. Acorda muito, quebra-mola o pessoal gosta. Ai, legal, gente, é que boa parte desses quebra-molas não são sinalizados. Nenhum, quase. Quase, mas não tem nação, alguns tem nação. Olha o bonito, é o céu. Resilhe o céu. Muita coisa bonita, gente. É? Muita coisa bonita também. O céu está lindo. O céu está lindo. O céu está lindo. Pronto. Desmarcha uma estrada livre de novo. A gente pode ser surpreendido por um quebra-mola. Aí fica difícil. E a gente pode ser surpreendido por um quebra-mola. Aí fica difícil. É o carinhão que eu falo. Estamos em Pernambuco há 30 anos. Mas o meu esposo continua o mesmo dia. Eu acho que estou linda. Eu amo sotaque pernambuco, mas eu não tenho casa sotaque na terra. Gente, ainda não chegou não, mas eu amo. Vocês precisam sentir esse vento. Se pudesse passar pelo vídeo o vento. O vento gostoso. Viu, sim. Muito bom. E esse vento? Show. Muito lindo. O vento já está chegando, né? Pronto. Voltei a gravar, pessoal. Estamos chegando. Estamos chegando agora mais perto. Bem pertinho já. Já o frio. Você já sente aí o clima de interior, né? Tem uma faculdade, Faculdade Vale do Pajiu, de João Alfredo. Para vocês verem que não é porque é interior que não tem, né? Tem faculdade. Não sei se vai dar para vocês verem. Faculdade Vale do Pajiu, de João Alfredo. Mas, quebra-mola. Agora a gente vai começar a entrar no centro da cidade. Pronto. A gente vai começar a entrar aqui. Essa descida aqui, a gente está chegando, né? Entrando no centro da cidade de João Alfredo. Sejam bem-vindos a João Alfredo. O lugar onde eu gostaria de morar. Eu gosto até das casas aqui. O jeitinho das casas, das lojas, de tudo. Em 300 metros, mantenha-se à direita para continuar na rua Manuel Marcelino, Rodovia Deputado Oswaldo Lima. Bom, Josimar ainda confia nesta pessoa que fica guiando a gente para os lugares errados. Mas, eles sabem onde a gente está. Mantenha-se à direita para continuar na rua Manuel Marcelino e depois continue em frente na rua Eloy Pires. Mantenha-se à direita para continuar na rua Manuel Marcelino e depois continue em frente na rua Eloy Pires. Continue em frente na rua Eloy Pires e depois vire à esquerda na rua Doralice Menezes. Esses carros estendidos são o que mesmo, Josimar? Jipes. Esses jipes são o que mesmo? Eles levam... Os transportes daqui. É, são os transportes que levam as pessoas para... Vire à esquerda na rua Doralice Menezes e depois vire à direita na rua Antônio Roberto Lima. Se eu não me engano, nós vamos passar na frente do hospital, não é, Josimar? Vire à direita na rua Antônio Roberto Lima. A praça, né? A praça também, né? Esse é o caminho que a gente está fazendo, é o caminho de ir para nós direitos. A 600 metros, seu destino estará à direita. Aqui nós estamos indo para a igreja que fica no sítio. A igreja aqui de João Alfredo, a igreja Adventista, o sétimo dia, movimento de reforma aqui no Recife. No Recife não, perdão. Aqui em João Alfredo, fica no sítio. E a gente está indo para lá, passando pelo centro da cidade de João Alfredo agora. É para vocês conhecerem um pouquinho. A gente já está há... Falta quatro minutos para fazer duas horas que nós saímos de casa. A gente já está indo para fazer duas horas que nós saímos de casa. Da outra vez eu guiei o Josimar para chegar lá, sabe? Mas dessa vez eu estou quietinha, porque eu quero ver se ele vai chegar lá sozinho. Tu lembra, amor, quando eu estava mexendo, né? Está conseguindo se guiar sozinho? Não, meu Deus. Eu estou cansado, tá? Por isso que eu estou quietinho. Gente, vocês sabem, né? Fiquei alguns dias com o pezinho na bota. Hoje eu botei a bota de novo. Mas mais para descansar o pé que estava doendo. Aí o Josimar ficou cuidando da casa, cuidando de mim, cuidando da padaria. E aqui, ó, é o hospital, né? Na verdade, uma policlínica, né? De João Alfredo. Aí, como eu estava dizendo, o Josimar ficou cuidando de mim. Aí ele está super cansado, né? E ontem foi o dia de entrega de pão. Ele fez pão e entregou o pão. E depois, quando chegou em casa, antes do final do dia, ele terminou os trabalhos de casa ainda. E depois a gente ficou conversando até tarde. E acabou indo dormir tarde e está o solinho. Bom, a gente vai começar agora, daqui a pouquinho. Vai entrar na parte divertida, né, Josimar? É uma parte que eu acho legal. O Josimar eu acho legal, gente. Vocês vão entender por que não é legal. Não é uma parte divertida para quem está dentro de um Celta, né? Se fosse uma... como é que é o nome? Um jipe, né? É um carro grande, tudo bem. Um carro baixo. Se fosse um jipe, se fosse um... Uma touro... Uma maroc. Uma maroc. É interessante. Mas de Celta, começamos a aventura.